Salve, salve, meu querido inscrito, minha querida inscrita aqui do canal Terra Negra. Meu nome é Vitinho, sou professor de geografia e hoje vou trabalhar um tópico delicioso, mega interessante e disparadamente um dos eixos temáticos mais relevantes para concursos e vestibulares brasileiros. Então fique muito atento que sempre que a gente pensa na Península da Coreia, existem alguns pontos muito importantes para a gente trabalhar. Primeiro, evidentemente, como qualquer conflito geopolítico, qualquer embrólio, qualquer querela internacional, você tem que ter o mapeamento exato desse território. Então, aqui eu mostrei para vocês o que é a Península Coreana separada e quais são as suas fronteiras terrestres e marítimas. Como fronteira terrestre, ela tem a fronteira com a Rússia, na província de Vladivostok, você conhece pelo Or, né? A província de Vladivostok faz 17 quilômetros de fronteira, é a menor das fronteiras coreanas. Além disso, faz uma grande fronteira também com a China continental e com o Japão, a partir do mar japonês. Então, aqui nós temos a fronteira com o Japão sendo uma fronteira marítima, além disso, você tem o mar oriental da China, que é o sul da Península, que também é extremamente importante, aqui com a ilha de Formosa, a nossa querida Taiwan. Além disso, nós temos o mar amarelo a oeste dessa península. Então, colocada essa localização, agora a gente pode dar uma avançada aqui no conteúdo com a seguinte situação. A Península Coreana tem uma coisa que não existe em nenhum outro lugar do mundo, mas nenhum mesmo. A Península Coreana tem coreanos. E isso é extremamente importante. Os coreanos representam um conjunto étnico, ou seja, tem padrões de comportamento, hábitos adquiridos, linguagens. Então, eles correspondem a um conjunto étnico que no passado, há muito tempo atrás, era controlado pelo território chinês. Então, a China dava uma certa liberdade para o exercício da sua cultura, da sua fé, das suas práticas tradicionais, do canto do K-pop e por aí vai. Mas, a partir do ano de 1905 e efetivamente no papel a partir de 1910, nós temos a ocupação japonesa. Ocupação japonesa que perdurou por 35 anos, mas diferentemente do que acontecia com os chineses, os japoneses tocaram o terror mesmo. Os japoneses, então, a partir dessa ocupação, condicionavam os homens a trabalho em fábricas, trabalho em minas de carvão. Além disso, as mulheres eram levadas para casas de prostituição e essa ocupação foi muito dura. A partir da década de 30 também, o final da década de 30, cercearam inclusive liberdades culturais como a fala, a língua. Então, nas escolas era proibido ensinar coreano. Eles assassinaram muitas pessoas também que lutavam contra a dominação japonesa na península. Além disso, a liberdade de expressão cultural a partir de festividades também foi fortemente cerceada pelo Japão e por isso que esse momento de dominação japonesa, os 35 anos efetivos de dominação japonesa, foram muito duros para essa península. A partir de 1945, evidentemente, essa parte da história você está cansado de saber. Em 1945, o Japão perde a Segunda Guerra Mundial e, evidentemente, também boa parte dos seus domínios. A Conferência de Potsdam, que está aqui, foi mega importante nesse sentido. Três camaradas se juntaram nessa conferência e, como os desdobramentos da Conferência de Potsdam, a gente tem o fim da ocupação japonesa nessa península. Isso é muito importante. A Conferência de Potsdam, só para te lembrar, ela aconteceu de julho a agosto. Inicialmente, quem estava lá presente era, evidentemente, o presidente Sincerão, o presidente Harry Truman, presidente dos Estados Unidos. Além disso, o primeiro-ministro do Reino Unido, que era o Wilson Igreja das Colinas lá, que é o Winston Churchill. E depois foi substituído, diga de passagem, pelo Clement Attlee, no final já da Conferência de Potsdam. E também a presença, evidentemente, do Joseph Stalin da União Soviética. Então, como um desdobramento da Conferência de Potsdam e do desenrolar da Segunda Guerra Mundial, nós temos esse processo aqui. A formação, então, de duas zonas de ocupação na Península Coreana. A zona de ocupação ao norte, a ocupação do Exército Soviético. Então, o Exército Soviético ocupando ao norte do Paralelo 38, que foi só a referência, literalmente, à régua utilizada pelas potências para poder organizar um futuro Estado. E a porção sul do Paralelo 38 passou a ser uma zona de ocupação do Exército dos Estados Unidos. Então, aqui a gente tem um ponto-chave, que seria esse termo que eu acabei de utilizar com vocês, que são as zonas de ocupação. O objetivo, sabe aquela cartinha no OR quando você tira o objetivo? Pois é. Então, o objetivo aqui era formarmos um governo coreano. Como eu disse, é sempre o ideal que você trate a Península da Coreia como uma só. Não à toa, ambos os países atualmente, seja a Coreia do Norte, seja a Coreia do Sul, possuem ministérios de reunificação. É algo constitucional para outros países. É o ponto ideal, é o objetivo de ambos os países. E em 1945, o objetivo era, portanto, formar apenas um país chamado Coreia. Mas, essas zonas de ocupação se desenvolveram como efeitos colaterais à Conferência de Potsdam. E, a partir de então, a União Soviética começa a dar apoio para um grande líder, que, na concepção soviética, em um contexto da Guerra Fria, em um contexto de bipolaridade, faria sentido com que o Kim Il-sung, que era um veterano de guerra, também tinha recebido treinamento soviético há bastante tempo. Ele lutou contra a dominação japonesa, era uma espécie de grande herói coreano contra os japoneses. E, portanto, o lobby interno para a Península da Coreia, feito pela União Soviética, era de que o Kim Il-sung fosse o grande líder da Península Coreana. E, evidentemente, a Península Coreana, a partir de então, se transformaria em uma república socialista. Mas, os estadunidenses começaram a fazer uma campanha muito forte para um anticomunista cristão, que ficou exilado do contexto da ocupação japonesa na Península e ficou exilado nos Estados Unidos. Era parça do general MacArthur e esse camarada era chamado Sing Man-hee. E esse mesmo Sing Man-hee foi o grande responsável por liderar a República da Coreia, a formação dessa mesma república. Na concepção americana, portanto, o lobby feito internamente, a propagação de ideais feita internamente na Península da Coreia era de que a Coreia poderia ser unificada, formar um governo único, mas sobre o controle do Sing Man-hee e, evidentemente, sobre o prisma do sistema capitalista. Ok. Essas negociações, como vocês bem podem imaginar, foram muito fracassadas. Por quê? Essas negociações não conseguiram atingir as vias diplomáticas. E, evidentemente, com a força das duas grandes potências aqui, acabaram subdividindo a Coreia em duas. Então, a partir de 1948, a proclamada República da Coreia e também a proclamada República Popular Democrática da Coreia acabam se desenvolvendo. Aqui tem um ponto interessante e eu coloquei esse tópico só para vocês nunca confundirem. Uma coisa é o paralelo 38. O paralelo 38 não é a fronteira entre os dois países. O paralelo 38 era algo simbólico. Era uma delimitação simbólica para as duas zonas de ocupação e que, futuramente, esse mesmo paralelo, como o objetivo era formar um governo unificado, esse paralelo seria desmantelado. Mas vamos ver o que vai acontecer. Como eu disse para vocês, as negociações foram fracassadas. Erro rude. Errou. Erro feio. Erro feio. Erro rude. E como essas negociações foram fracassadas, a partir da década de 50 e, principalmente, de julho de 1950, o Kim Il-sung, lá, ditador da Coreia do Norte, não consegue entender que essa negociação diplomática vai dar certo e invade a Coreia do Sul. A partir desse momento, começa uma das guerras mais sangrentas, uma das guerras mais tristes da história da humanidade, que é a Guerra das Coreias, quando o Norte de Kim Il-sung invade o Sul de Sinh-wen-hi. E, a partir de então, vamos começar a pensar aqui. Dá uma olhadinha no mapa que está aparecendo aqui, literalmente, do lado da sua tela, para você entender um pouco mais sobre a evolução. Com o perdão do trocadilho, essa é um baita ping-pong essa guerra, saindo de Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. Eles marcharam atravessando o Paralelo 38 e tomaram Seul, ainda no ano de 1950. Essa tomada de Seul não veio sozinha. Eles tomaram praticamente o país inteiro. É uma onda vermelha capitaneada por Kim Il-sung. Eles chegaram até a região de Pusan, onde tinha um porto muito importante para a Coreia do Sul, no sudeste desse mesmo país. Como você pode observar aqui na tela, que está aqui bem do ladinho aqui, nós temos o porto de Pusan como sendo uma grande referência para a Coreia do Sul nesse momento, porque foi ali que os sul-coreanos, juntamente com tropas da ONU, e essas tropas da ONU, por motivos óbvios no contexto da Guerra Fria, estavam lideradas pelos Estados Unidos, com muita ajuda também do Reino Unido, ajuda da Austrália. Foi uma coalizão bem significativa de países que foram para lá ajudar os sul-coreanos a resistir. E essa batalha sobre o perímetro de Pusan fica muito significativa, porque ela é muito histórica, ela é muito simbólica, porque basicamente era o que faltava para a Coreia do Norte efetivamente unificar as duas penínsulas, e as duas Coreias e unificar a península inteira. Mas eles conseguiram resistir, e depois de muito tempo, depois de várias semanas, os suprimentos das tropas norte-coreanas começam a ter quedas, e as tropas norte-coreanas são forçadas a recuar. Quando elas são forçadas a recuar, Tazanid chega com o pacote completo, Chuck Norris, o Charlie Sheen, o Arnold Schwarzenegger e todos os mercenários, ajuda os sul-coreanos na retomada de Seul. Só que não pararam por aí, avançaram com ímpeto, com muita força, passaram o paralelo 38 e chegaram a Pyongyang e tomaram Pyongyang. O general MacArthur, um dos generais mais famosos e mais condecorados da história dos Estados Unidos, utilizava muito fortemente suas estratégias aqui, utilizando bombardeiros. Vale a pena destacar que ali você tinha bombardeiros B-29 e B-52. O B-29 não era supersônico, mas o B-52, avião a jato, a caça, mas principalmente para o final desse confronto. E foi a primeira guerra que utilizou caças a jato no contexto de uma guerra ao longo do século XX. Então isso é bem interessante, porque essa guerra fica muito marcada pelos bombardeios a pequenas cidades e vilarejos. E por falas dos próprios militares americanos, eles falavam que bombardeavam tudo o que via que se mexia. Se está se mexendo, eu vou bombardear. Inclusive as pequenas cidades e vilarejos, aquela estratégia clássica das terras arrasadas, que já foi amplamente utilizada ao longo da história do planeta Terra, também foi utilizada aqui. E daí você consegue pelo menos entender um pouquinho o ódio de alguns norte-coreanos à figura dos Estados Unidos como um todo, enfim. E aí o general MacArthur, de acordo com ele, ele queria até avançar em direção à China até que eles retiraram ele do cargo, porque ele chegou a propor até a utilização de armas nucleares nesse confronto aqui. Mas ainda bem que a sensateza e a razão tirou ele do cargo. E aí sim, depois que tomaram Pyongyang, depois que a Coreia do Sul tomou Pyongyang, a China entrou na parada. E aí vem um formigueiro humano. Os números variam bastante, mas existem estimativas que foram mais de um milhão de homens. Um milhão de homens chineses chegando à Península da Coreia, ajudando a Coreia do Norte, e tomaram, conquistaram de volta a cidade de Pyongyang, avançaram em direção à Seul, tomaram Seul de novo, e depois disso as tropas sul-coreanas conseguiram tomar Seul novamente e ficaram na atual fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Esse é o desenrolar desse confronto, esse é o desenrolar dessa guerra, e eles ficaram basicamente em guerras de trincheiras, como acontecia lá na Primeira Guerra Mundial, e essas trincheiras eram organizadas, estipuladas, principalmente ao entorno de rios, ao entorno de vales de montanhas. Então, a atual fronteira dos dois países não é o Paralelo 38. Nunca confundam isso, beleza? Essa fronteira, quando o armistício foi assinado, essa fronteira fica estabelecida a partir da zona desmilitarizada. Então, dá uma focada aqui. Esse é o Paralelo 38, e o que está de alaranjado para vocês é justamente a fronteira dos dois países. Eu consegui provar que a fronteira não é o Paralelo 38, mas, a partir do armistício de Panmunjom, nós temos a fronteira sendo delimitada com essa caracterização, e não mais o Paralelo 38. Então, o Paralelo 38 passa a ser algo mais simbólico para a gente nos dias atuais, e não necessariamente a fronteira de duas potências militares, beleza? Então, sobre o armistício de Panmunjom, também é importante que a gente trabalhe esse aspecto aqui, principalmente pelo seguinte, gente. Aqui entra uma polêmica. Polêmica. Nós temos o seguinte. O armistício de Panmunjom, ele decreta ou não o fim da guerra? Principalmente a mídia, de forma muito chamativa, e eu tenho, sinceramente, eu vou te confessar aqui, tá? Eu tenho muita preguiça dessa hiperbolização, dessa espetacularização do que é as Coreias hoje. Então, a mídia, para tentar dar voz, para tentar espetacularizar tudo isso, ainda fala que ambas as potências estão tecnicamente em guerra, mas não bate muita coisa. E aí, eu já vou citar para vocês aqueles youtubers, né? Que é uma outra coisa que eu tenho preguiça também, é youtuber. Porque, não, eu não sou um youtuber, tá? Eu sou um divulgador de ciência no YouTube brasileiro. São duas coisas diferentes. Um abraço, Science Vlogs. Chapa aqui o Science Vlogs do meu ladinho. Então, não tem nada de youtuber. Mas os youtubers, quando vão para lá, e eles vão para a fronteira, para a zona desmilitarizada, que, de passagem, recebe vários ônibus de turistas todos os dias, e aí, eles vão falando que estão no lugar mais tenso do planeta Terra, que lá é um ambiente muito tenso, e eles estão correndo risco de vida. Mas não, não. A gente tem que parar de espetacularizar essa fronteira, a gente tem que parar de espetacularizar o que é a Coreia do Norte também. Vamos com calma, porque deixa eu te contar uma coisa. Perigoso é você visitar o Rio de Janeiro e não souber para onde você está indo, tá? Então, isso é perigoso. Não é ir na zona desmilitarizada, que, principalmente, na área de segurança conjunta, é uma das zonas mais militarizadas do planeta Terra. Então, não mexe com essa espetacularização, não. Atualmente, a gente tem uma visão bem interessante sobre esse confronto, que, sim, teria se encerrado a guerra a partir da assinatura do cessar-fogo, a partir da assinatura do armistício de Panjong. Por quê? Eu desconheço um país que está em guerra com outro e, mesmo assim, promove ajudas humanitárias. Então, um ponto muito importante para a gente entender aqui é o seguinte, gente. O fato de uma potência não reconhecer a outra, o fato de um país não reconhecer o outro, não significa que os dois estão em guerra, não. Porque, de fato, a República Popular Democrática da Coreia, a Coreia do Norte, não reconhece a República da Coreia, a Coreia do Sul. A República da Coreia não reconhece a Coreia do Norte. Então, ok. Mas, não reconhecimento por não reconhecimento, Estados Unidos também não reconhece a Palestina. não significa que os Estados Unidos estão em guerra com a Palestina. Ah, fessou, Vitinho, mas a fronteira é tensa. Beleza. Tenso? Ué, você vai falar que a fronteira entre Índia e Paquistão também não é tensa? Você vai falar que a fronteira entre México e Estados Unidos também não é tensa? Então, esses motivadores, ao meu ver, e ainda bem que as ciências humanas são muito abertas, ao meu ver, esses motivadores não devem ser elencados para você rotular que a guerra ainda persiste, que ainda existe guerra entre as duas Coreias. Eu desconheço um país que está em guerra com o outro e, efetivamente, entram juntos nas Olimpíadas com a mesma bandeira. Eu desconheço um país que está em guerra com o outro que disputa um mundial de tênis de mesa com uma equipe mista. Eu desconheço um país que está em guerra com o outro que promove reencontros familiares na fronteira. Então, eu desconheço um país que está em guerra com o outro que promove ajudas humanitárias quando acontece alguma estiagem prolongada ou alguma inundação no outro país. Então, a guerra, sim, acabou, efetivamente, no ano de 1953 e o resultado disso é a fronteira estabelecida a partir da zona desmilitarizada. Então, essa zona desmilitarizada, por sua vez, subdivide, portanto, uma faixa de... São 250 quilômetros de extensão e 4 quilômetros de largura, tá? Só como curiosidade, é uma das faixas com maior concentração de campos minados do planeta Terra. Também, a Amazônia colombiana é muito forte nisso, tá? As Farx, a antiga Farx, usava muito mina terrestre para se proteger. Então, aqui você tem mina terrestre para dar com pau. E, além disso, então, aqui se inicia essa subdivisão. Como eu já disse na aula de hoje, nós temos o Sin Man-hi liderando de forma ditatorial. As ditaduras no plural da Coreia do Sul vão persistir até a década de 80. Regimes ditatoriais sistemáticos. O Sin Man-hi vai governar por 12 anos e aí, depois, vai ser substituído por outros regimes ditatoriais capitalistas. Então, é o capitalismo não liberal. E a porção norte, a República Popular Democrática... 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 Sim, está no nome. Democrática da China, da Coreia, ela vai dar início à Dinastia Kim. Então, só uma coisa para você que é muito bom de história, talvez você meio que explodiu a cabeça agora, porque, assim, por que a Dinastia Kim, né? Então, e já explicando o porquê também, essa explicação é o porquê que a Kim Kardashian jamais vai poder ser a ditadora da Coreia do Norte. Jamais. Por quê? Por que Kim é sobrenome? Há pouco tempo atrás, há poucas semanas atrás, e eu acabei de datar o vídeo, né? Parabéns, Vitinho, que datei o vídeo. Então, no ano de 2000, deixa eu corrigir isso, no ano de 2019, o primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, mandou um paper internacional, uma recomendação para que as empresas de telecomunicações, mundo afora, não chamassem ele mais de Shinzo Abe, mas chamassem ele de Abe Shinzo. O Abe Shinzo por quê, professor? Porque o primeiro nome dele é Abe, e o segundo, o sobrenome dele é Shinzo. E como tradicionalmente o Ocidente tem a mania de inverter, colocar o sobrenome antes do nome, ele acabou fazendo esse requerimento. Ô, pô, me chama pelo meu nome, não me chama pelo meu sobrenome. Então, o nome dele é Abe Shinzo, beleza? Da mesma forma que a dinastia Kim. Lá na Coreia, você tem os sobrenomes mais tradicionais. O Kim também é um dos sobrenomes mais tradicionais lá. É Kim, Lee e Park. Então, são os três sobrenomes mais tradicionais das Coreias. Então, se ficaria assim, Yul Sung Kim. Yul Sung Kim é o líder norte-coreano desde 48 até 94, quando morre com um ataque do coração. O Kim Jong-il, então, Jong-il Kim, né? Ele vai governar de 94, mas na verdade de 97, porque ele decreta luta oficial depois da morte do pai dele em 94, luta oficial de três anos. E aí, ele começa o governo dele oficialmente. Então, de 97 até 2011, quando também morre de um ataque do coração. Tá? E o Kim Jong-un de 2011 até today, beleza? Então, a dinastia Kim, é por isso que a Kardashian, ela deveria chamar Kardashian Kim pra ser uma ditadora. Ou então, o Kim Katagiri também, deveria chamar Katagiri Kim. E aí, ele poderia, lá, o Kim Katagiri do MBL. O Katagiri Kim poderia ser um ditador da Coreia do Norte se ele tivesse sobrenome Kim. Tá? Só que, dada essa situação, agora que nós encerramos a guerra, a gente tem que caminhar para as próximas décadas. o que, afinal de contas, vai acontecer nas próximas décadas. O PIB per capita desses dois países vai se manter, tá? Praticamente o mesmo até a década de 70 e 80. Quando ocorre um deslocamento da Coreia do Sul em relação à Coreia do Norte. Tá? E na década de 90 pior ainda, porque a Coreia do Norte é afetada por tudo que você puder pensar de problemas. O seu líder, o maior líder da história do país morre, que é o Kim Il-sung. Além disso, o esfacelamento da União Soviética não colabora em nada para um regime socialista. Além disso, nós temos aqui enchentes, inundações, estiagens prolongadas, problemas climáticos que afetam a produção rural, que geram grande fome na sua população. Então, uma série de problemas vão ocorrer e o PIB per capita da Coreia do Norte vai afundar. Vale destacar que essa falta de competitividade da Coreia do Norte também foi estimulada pelo fato do Khrushchev. Depois que Stalin morre em 1953 na União Soviética, o Khrushchev tenta promover a sua desestalinização. E a desestalinização significa que é uma retirada daquele ímpeto e daquela força do culto ao líder supremo e ia mostrar a relevância maior do regime. Então, a União Soviética não necessariamente dava tantos suportes para a Coreia do Norte como a gente imagina. Até porque na Coreia do Norte você tem uma dinastia que você quer culto ao líder maior do que isso. O Kim e o Sung basicamente transformaram a constituição da Coreia do Norte nas suas próprias palavras, introduzindo políticas como a política Songun de origem maoísta, o Mao Tse Tung também promoveu isso na China na Revolução Chinesa a partir de 49 que ele falava que todo poder está na ponta de um fuzil todo poder de um Estado está concentrado na ponta de um fuzil. A política Songun é essa política de investimentos militares fortíssimos em detrimento de outros investimentos como investimentos sociais. Além disso ele cria os dez princípios baseados na sua figura diga-se de passagem. Então ele sempre reforçou na Coreia do Norte ao longo das décadas que ele centralizaria todo o poder do Estado nas suas mãos. Então com isso a gente tem uma estabilização do crescimento econômico e do crescimento do PI per capita da Coreia do Norte e o descolamento da Coreia do Sul que vai ficar para o nosso próximo vídeo um vídeo extremamente importante sobre por que a Coreia do Sul se descolou e eu vou mostrar para vocês o porquê que o K-pop é melhor que a MPB mas fica para um próximo encontro beleza? Então eu gostaria de pedir vocês agora já que ficaram vocês ficaram até agora quase 30 minutos de vídeo e eu jurava que eu ia fazer um vídeo de 10 minutos então eu falei sem querer eu falei 30 minutos aqui com vocês na boa me dá uma ajuda aí clica aqui no botão de se inscrever ativa o sininho para receber a notificação mas por favor você que ficou até o final você é a exceção da exceção da exceção faz o seguinte manda esse vídeo lá para o grupo da sua escola do seu cursinho pré-vestibulado do seu cursinho preparatório pré-concurso no grupo dos seus amigos que gostam de problematizar e discutir geopolítica internacional relações internacionais e por aí vai e muito obrigado por você ter acompanhado até aqui um grande abraço a todos vocês eu fico empolgadasco com esse tipo de vídeo na semana que vem também teremos mais vídeos sobre Coreias um grande abraço e tchau tchau eu vou deixar vocês para tirar um print da tela aqui tchau 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 tchau